Fala pessoal, Sharktouch na área chegando pra mais um vídeo de como usar aqui no canal, continuando as sacas de pokémons que ainda não foram feitos, continuando na região aí de Rissui, não, falando dos pokémons que vieram da região de Rissui, né, pro novo jogo. E hoje falaremos de um, mano, que é uma versão alternativa de um outro conhecido, que ficou com um design bem mais ofensivão, né, mas continua sendo muito defensivo físico, que é o nosso Avalug de Rissui, mano. Esse bicho que é gigantesco, né, no jogo lá, do Legends Arces, mano, que a gente enfrenta, mas acho que nesse jogo aqui vai ter um tamanho decente, né. Mas hoje falaremos aí desse Avalug com um machadão na cabeça dele, mano. Vamos lá. Avalug de Rissui. Começa pela tipagem, mano, a tipagem dele já é algo, assim, decepcionante, né, que é Ice e Rock, mano. É uma das tipagens defensivas mais podras que tem no jogo, mano. Por quê? Porque ele toma vezes dois pra água, pra grama, pra ground e pra pedra, e toma vezes quatro pra lutador e Steel. Ele toma seis super efetivos, tá? Realmente é muita coisa, sendo dois dele vezes quatro realmente é complicado, tá? Ele resiste a Poison, Gelo, Normal e Voador. Tem quatro resistências. E ele faz super efetivo, né, com os golpes dele, em grama, ground, voador e dragão. Faz também aí em Fogo, em Gelo e em Bug. Então são sete, mano. Faz sete super efetivos com os dois stabs dele, tá? Então ele faz em sete, toma pra seis e resiste a quatro, mano. Essa é a tipagem natural do Avalu, que efetivamente até que é boa. Defensivamente nem tanto, o que é o problema, né? Porque defensivamente era pra ele também fazer o papel pelos stats que ele tem, mano. Principalmente pelo lado físico. Mas ele não consegue fazer tão bem. Porque é uma tipagem que toma muito super efetivo, tá? Muito mesmo. Mas pode mudar, né, com a questão do Terestalize e tudo mais. Mas tem essa questão da tipagem natural dele ser uma tipagem bem problemática, tá? A questão de habilidade, ele tem três. Dá pra usar as três, dependendo da situação, tá? Ele tem o Strong Jaw, que aumenta o poder dos golpes mordida em 50%. O que é bem legal, porque tem alguns que vão combar com o Strong Jaw, que é bem interessante. Ele tem o Ice Body, o Ice Body, né, no caso. Se estiver nevando, esse Pokémon se cura, né? Com os 16 avos da vida máxima dele, todo final de turno. É como se fosse um Leftovers na habilidade, tá? Mas só funciona enquanto estiver nevando. E temos o Sturge, tá? O Sturge aí, que não deixa que ele tome um Hit KO. Se ele for tomar um Hit KO, ele sobrevive com um de vida, tá? É um Focus Test também na habilidade. Então, qualquer uma das três pode ser usada. Vai depender do jeito que você vai querer usar o Avaluke, tá? Lembrando aí que o Hale mudou, né, nessa geração. Mudou até o nome, na verdade. Mas quando o Pokémon agora está na nevasca, no Hale aí, os Pokémons de gelo aumentam a defesa física deles de 50%, tá? Então, o Avaluke, pelo lado físico, fica ainda mais defensivo, tá? O que é muito interessante. E aí, gente, vamos falar do Base Stats desse bicho, que realmente é uma coisa ridícula pra um lado e patética pra outro, tá? Então, ele tem 95 no HP, com o HP, ok. Ok já pra muito bom. Temos 127 no ataque físico, que também é um ataque físico muito alto. Ele consegue bater muito forte. Ele tem 184 na defesa física. Cara, isso é uma defesa absurda, mano. É a maior defesa do jogo, cara. Junto com a do outro Avalan. Isso aqui é ridículo, tá ligado? Ele é literalmente o primeiro colocado na questão de defesa. É uma defesa extremamente alta, tá? Então, pelo lado físico, ele consegue tancar muito, muito bem. Mas pelo lado especial, rapaz. Pelo lado especial, é patético, tá? 34 no Special Attack, mas ele não usaria. Aqui estaria tudo certo. O problema é aqui, ó. 36 no Special Defense, mano. Ele não quer ver nada pelo lado especial, tá? Evita em qualquer tipo de golpe especial no Avalugue, porque realmente vai doer bastante, tá? E ele tem 38 na Speed. Isso aqui é bom pra brincar no Trick Room, tá, gente? Principalmente com o ataque dele a 127. No Trick Room ele já funciona bem por conta disso, tá? Fora do Trick Room nem tanto. Mas, cara... Na verdade, se você olhar bem pro Avalugue, a única coisa que ele peca é isso daqui, tá? Não seria ruim a 38 na Speed, tanto pro Trick Room quanto pro Pokémon defensivo, se a Special Defense fosse maior. E como ele não usa o Special Attack, também não seria ruim isso daqui, tá? O único pecado do Avalugue se pá é esse, né? A Special Defense que realmente é muito, muito, muito baixa. Se fosse um pouquinho maior já ajudaria. E se tivesse, né, uma tipagem decente, principalmente defensivamente, ajudaria ainda mais. Mas o Avalugue, ele pinde muito pro lado e deixa o outro muito a desejar, tá? Então, beleza. O Avalugue aí tem esse ataque monstro, tem essa defesa monstra. A Special Defense é patética, tem um Speed baixa, mas... Pro Pokémon defensivo, ok. Pro Pokémon que vai brincar no Trick Room também tá ok. E tem um HP, ok, tá? Então esse aí é o base stats do Avalugue. E aí, questão de sets, tá, gente? Vamos começar pelo primeiro set com o set Suporte. Nesse primeiro set aqui temos o Stealth Rock Rapid Spin. Então ele tanto pode setar Hazard quanto limpar Hazard, tá? Ele tem o Recover pra recuperar o HP dele em 50%, que é muito bom também. Ele tem o Body Press que usa a defesa dele pra poder atacar, tá? Então ele não considera o ataque físico dele. Ele considera a defesa física na hora de atacar com o Body Press. O que é muito bom, né? Porque, porra, a defesa dele é gigantesca. O Body Press vai doer pra caramba. Principalmente se você der o Teratype lutador, tá? Se você der o Teratype lutador, tá? O Body Press vai ganhar Stab e todas as suas fraquezas, né? Mudam, né? Então o super efetivo que você tomaria pra água, pra grama, pra ground, pra rock, pra steel e pra lutador seriam todos neutros, né? Nada bateria, desde aqui bateria super efetivo. E você ainda teria o Body Press com o Stab pra bater com a sua defesa ridícula, tá? Então isso aqui é maravilhoso. O problema desse set aqui é que qualquer Pokémon Ghost para. Você não tem nada pra tocar os Ghost com esse set daqui. Mas o ponto desse set aqui realmente, tanto é limpar Hazard quanto setar Hazard, bater com o Body Press, se recuperar e principalmente tankar golpes físicos, tá? Evite qualquer tipo de golpe especial e tanque e bata em Pokémons que tentam bater pelo lado físico, mano. Aí você vai conseguir aguentar porrada e conseguir devolver porrada com o Avalooge, contanto que ele não seja um Pokémon fantasma. Porque aí o fantasma você não vai acertar de jeito nenhum. Mas aí seria uma opção de set, tá? E o Heavy Dory Boots é pra você se proteger. Aí... De Hazard, até porque o Stealth Rock continua afetando ele. E temos também o Sturge pra você sobreviver pelo menos a um hit, né? Caso você esteja de sangue cheio e vai tomar um hit de KO, você sobrevive, sobrevive com o divido e consegue devolver porrada no adversário, tá? Então o possível set seria esse. Outro possível set de suporte seria este daqui, tá, gente? Que é o set de Aurora Veil. Esse aqui é pra você brincar em times de hail, tá, gente? Então se tiver alguém no seu time que vai setar aí o Snow, né, no campo, esse Avalooge vai funcionar muito bem também. Porque a sua defesa físico vai aumentar ainda mais. Você vai ter o Ice Body te curando, né, no final de todo o turno. Continua de Heavy Dory Boots, continua de Rapid Spin, de Recover pra recuperar vida, de Body Press pra atacar. A diferença aqui é que não temos mais o Stealth Rock, temos o Aurora Veil, tá? O Aurora Veil aí que consegue... Ah... Invocar Screens em campo, né? O Aurora Veil na verdade funciona como Reflect e Light Screen ao mesmo tempo, mas ele só pode ser setado se tiver Hail em campo. Então o Cleese do Aurora Veil aqui é realmente você conseguir setar Screens e fazer as Screens durarem bastante. Se você quiser trocar o Heavy Dory Boots pelo Light Clay, faz também o Aurora Veil durar ainda mais, tá? Só que aí você fica suscetível a Hazard, mas você tem o Recover pra te curar, você tem o Ice Body pra te curar, que acaba compensando um pouco. E se você der um Terra Type diferente, né, por exemplo, Terra Type e Ghost, é a mesma situação aí do Terra Type lutador, tá? Todas as suas fraquezas somem o super efetivo que você tomaria pra lutador, você fica imune, então também seria uma opção. E aí você teria só a fraqueza, a Dark e a Ghost, tá? Então seria mais uma opção aí no Avalug, um set desse, né? Pra você brincar em times de Hail, né? Pra acertar a Aurora Veil também. O seu Beast tem uma wall defensiva física no seu time, tá? Que consegue bater ridiculamente forte com o Body Press de volta, tá? Então outra opção seria essa, temos a opção de Trick Room, isso aqui é pra jogar mais ofensivo. Você pode ser Choice Band ou pode ser Life Orb nesse set, aqui é questão de escolha mesmo, tá, gente? Mas tem mesmo de Heavy Duty Boots pra você não tomar o Hazard. Então tem essas três opções de item, Heavy Duty Boots, você não toma o Hazard. Life Orb você fica solto, mas toda vez que você ataca, você perde 10% do seu HP. E Choice Band você fica extremamente forte, mas você fica preso no último golpe que você selecionou, tá? Então tem essas três opções de item e é com quatro ataques, tá? E o Strong Joy de habilidade. O Strong Joy aí vai aumentar os golpes de mordida em 50%. Você tem o Crunch, você tem o Ice Fang. Então o Ice Fang vai pra 97, tá? De dano. O Crunch vai pra 120. Você tem o Earthquake, né? Pra coverage aí, principalmente pra acertar os pokémons metálicos que resistem aos seus dois. O Teratype tá Ground, mas você poderia ser também o Teratype Dark, Teratype Gelo ou Teratype aí do tipo Pedra, né? Seria o seu Stab com o Stoney Edge aqui. Infelizmente não ganha, né? O Strong Joy. Mas o Strong Joy já tá boostando esses dois daqui. Ele tem outro golpe de gelo, né? Que é o golpe exclusivo dele, o Mountain Gale. Mas, cara, eu não gostei muito desse golpe, não. A Curace é baixa, só tem 100 de poder. Podia ter um pouquinho mais, né? Enfim, se vocês quiserem colocar no lugar do Ice Fang é possível, mas, porra, esses 10% de a Curace aqui pra mim faz uma diferença tremenda, mano. Até porque o poder é quase o mesmo, é 3 pontinhos só de diferença, mano. Por 10% a mais de a Curace, eu prefiro a Curace. Sinceramente, cara. E aí, é um set ofensivo pra brincar com a Valuga no Trick Room, tá, gente? E aí, é máximo HP, máximo ataque, speed zerada. Justamente pra ele ficar muito rápido no Trick Room, tá? E aí, escolha um item. Pode ser Choice Band, pode ser Life Orb, pode ser Heavy Dory Boots. Aí é questão de escolha mesmo. E o Teratype também, questão de escolha. Pode ser pra boostar o Earthquake, pode ser pra boostar o Golpe de Gelo, pode ser pra boostar o Golpe Dark, ou pra boostar aí o Stonete. Aí é questão de escolha. Vocês, ou pra boostar ninguém, colocam o Teratype defensivo. Também é possível, tá, gente? Então, outra opção seria essa opção pra Trick Room. Temos a opção também com Curse, tá? O Curse, ele aumenta... Normalmente, o Curse, assim, se for no Pokémon Ghost, ele vai tirar metade da vida do Pokémon. E aí, amaldiçoa o cara adversário, né? E todo turno ele vai perdendo uma porcentagem de HP ali, tá? Só que para qualquer Pokémon que não seja do tipo Ghost, o Curse serve como setup, tá? Ele abaixa a speed do Pokémon e aumenta ataque e defesa em um estágio cada. Então, é um book-up que dropa speed, basicamente, tá? Então, por isso do Curse aqui, é justamente pra aumentar a defesa e o ataque ao mesmo tempo. Temos o Recover pra curar, temos o Leftovers pra curar, temos o Strong Jaw de habilidade e temos o Crunch e o Body Press, tá? O Body Press vai usar a sua defesa física pra bater e aí, como você tá usando o Curse, tá aumentando ataque e defesa, né? Então, você vai bater ainda mais forte com o Body Press e também vai bater forte com o Crunch, né? O Crunch tá com o Teratype Dark aqui justamente pra você ganhar Stab, perder todas as suas fraquezas que você tinha anteriormente, menos a Lutador, só que Lutador cai pra vezes 2 em vez de tá a vezes 4. E você tem a opção pra bater nos Pokémons do tipo Ghost, né? Que você não tinha com o Body Press. Se você quiser, tem a opção também de você colocar aqui Tera Blast e colocar Ghost, né? E aí você continua acertando os Ghosts, mas fica imune a Lutador, né? Tem essa questão também. Só que aí o Strong Jaw fica inútil nesse set, e aí você poderia trocar o Strong Jaw por outra coisa, o Ice Body ou o Sturge, qualquer um dos dois serviria, tá? No caso, se você jogar sem Hale nenhum, o Sturge mesmo, se jogar com alguma coisa de Hale, pode ser o Ice Body, tá? Aí você teria essa opção também. E aí, pra esse set funcionar, você tem que se livrar de todos os bichos especiais do time adversário, tá? Que aí só sobra o físico, os físicos, o Avalug aguenta, aí você consegue brincar no X1 contra eles. Caso contrário, esqueça, tá? Mas é uma opção pra você brincar com o Avalug aí, beleza? Então, uma opção seria essa, e uma última opção seria uma de Aerodefense, tá? A ideia mesmo é você setar e bater com o Body Press, só que aqui você tá setando bem mais rápido com o Aerodefense. O Aerodefense serve como um Sordis Dense pro Body Press, né? Porque ele tá dobrando a sua defesa, e o Body Press usa a defesa pra atacar. Só que aqui tem a vantagem de ter o Rest e o Sleep Talk, né? Pra você conseguir curar 100% da sua vida, se curar de golpes de status e tudo mais, no Sleep Talk você pode se mover dormindo ainda assim, tem o Left Tormis curando, tem o S-Body, caso você tenha Rayo em campo te curando também, se não tiver pode ser o Sturge, e é basicamente isso para o Avalug, é outro set de setup, só que esse aqui tem a vantagem de ter um golpe a mais, né? Pra você brincar contra os adversários, principalmente os Pokémon Ghost, né? Que tankariam o Body Press, tá? E basicamente pro Avalug é isso de opções, ele tem o Heavy Slave, ele tem o S-Spinner, que é outro golpe de gelo, tem Iron Head, tem o Mountain Gale, como eu falei pra vocês, né? Só que eu não gosto desse golpe, mano, não tem como, essa cura se é baixa, o ataque não é tão alto, enfim. Tem Rock Slide, tem Stealth Rock, tem Stoney Edge, tem Terra Blast, como já foi falado, tem Bulldoze, Endure, Endure aqui pode ativar tanta coisa, velho, que dá muito pra brincar com o Ikno Sposs aqui, Endure, tá? Tem a Swind, na verdade, com o Sturge nem precisava, né? Mas tudo bem. A Swind tem Mirror Coach, Mirror Coach com o Sturge serve muito bem, tá? Porque o Mirror Coach, o golpe especial que você tomar, o dano que você receber, você devolve o dobro do adversário, ele vai receber muito dano por conta que a espécie de defesa dele é baixa. E aí o Sturge te salva, você dá Mirror Coach, o cara toma o dobro do dano, e é isso, mas vai ser um counter pelo lado especial, que o cara vai tomar só na cara de volta, com muita força, tá? Tem Rock Tomb, Scary Face, Stomp Dentro, o Wide Guards, que é muito bom, tá? Proteger em doubles o seu time aí, isso ajuda pra caramba. E é isso pro Avalug, tá? Tem um Avalanche aqui perdido. Que mais, que mais, que mais? Tem o Ice Wind perdido também. E é isso para o nosso Avalug, tá, gente? O Avalug é esse bicho com a defesa mais forte aqui dos Pokémons que estão no jogo, é ridiculamente alta. Eu só não sei se é do jogo inteiro, mano. Capaz, viu? Porque é muita defesa, tem golpe que se aproveita na defesa dele, pode ser tarra, pode limpar hazard, tem algumas habilidades boas, né? Strong Jaw, Sturge, tudo mais. Ele pode brincar muito forte no Trick Room, que o ataque dele é um ataque decente, ele faz bastante super efetivo, só que aí, defensivamente, mano, ele tanca bastante pelo lado físico, principalmente se você der o Terastalize, né? Sem Terastalize, você toma muito super efetivo, aí é meio complicado, e você quer evitar qualquer dano especial, porque, mano, vai matar o bicho, porque a espécie de defesa dele é podre, tá, gente? É podre mesmo. Enfim, pessoal, tem mais o Gosset do Avalu, que vocês acham que pode ser interessante, deixem aqui nos comentários, vamos discutir sobre ele, se vocês gostaram do vídeo de hoje, já deixa aquele like aí embaixo, se inscreve no canal, me siga nas redes sociais, virem membro do canal, caso tenha Amazon Prime, dê aquele Prime Game lá no canal roxinho, compartilhe com as amigas e com as amigas, e lembre-se de não perder conteúdo, que eu vi de hoje no... Tchau, braço. Tchau, tchau.